Aleluia Os médicos hoje dizem que sida não há cura Mas você tem que me perguntar Jesus Será que não há cura para ser sida? Aleluia Alguém pode te dizer meu irmão Aqui na casa como tem mau espírito sai lá Se não vai morrer cedo Pergunte ainda a Deus É assim que ele também disse Glória a Jesus Aleluia Senhor o que é que tu dizes Acerca da minha vida Senhor o que é que tu dizes Acerca do meu pedido Senhor o que é que tu dizes Acerca do meu casal Senhor o que é que tu dizes Acerca do meu trabalho Senhor o que é que tu dizes Acerca do meu trabalho Outra gente quando vão procurar emprego Vai lá Vão lhe dizer que não há vaca Mas você deve perguntar Deus Realmente não há vaca Ou não Pode-se voltar mais lá E falando com o chefe Acerca do meu trabalho E falando com o chefe Acerca do meu trabalho Acerca do meu trabalho E falando com o chefe Acerca da minha vida Senhor, o que é que tu dizes acerca do pastor Modesto? Senhor, o que é que tu dizes acerca do pastor Daniel? Senhor, o que é que tu dizes acerca do pastor Pedro? Senhor, o que é que tu dizes acerca do irmão Rojo Perú? Senhor, o que é que tu dizes acerca do irmão Rojo Perú? Senhor, o que é que tu dizes acerca do pastor Claudio? Senhor, o que é que tu dizes acerca do pastor Claudio? Senhor, o que é que tu dizes acerca da tua igreja? Senhor, o que é que tu dizes acerca da tua igreja? Senhor, o que é que tu dizes acerca da minha vida? Senhor, o que é que tu dizes acerca da minha vida? Jesus, meu Senhor, Tu és a minha luz, Tu és a minha paz e és Tu, meu Redentor. Jesus, meu Senhor, Tu és a minha luz, Tu és a minha paz e és Tu, meu Redentor. A glória, Jesus, O que tu és, se te atreverte, com te atreverte, com te atreverte? Jesus te atreverte, com te atreverte. O que tu és, tu és a minha luz, Deus te atreverte. Em tu, meu Redentor, Te atreverte. Deus te atreverte, meu Redentor. Papaiolo Bindibe, é. O nabomoi nangá, é. Papa yolo Bindibe, é. O nabosengga nanga, é. PAPA HOLO BE NINI OHAN FO SINGA NANGA PAPA HOLO BE NINI OPENALI BA boatmos in a who Murray PAPA HOLO BE NINIוד 받os werden PAPAPA HOLO BE NINIquent PAPAGUNA PASTE MA DELA Papaiolo Benigni Papaiolo Benigni Papaiolo Benigni Papaiolo Benigni Papaiolo Benigni Papaiolo Benigni Tchau, tchau. Tchau, tchau.